E aí gente, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo vídeo de comprinhas aqui, né? É que na real faz tempo que eu não faço comprinhas também, acho que a última vez que eu fiz comprinhas na Shein foi ano passado Na verdade eu fiz vídeo aqui pro canal quando eu comprei essa roupa aqui Quem não lembra eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês verem esse vídeo também que eu comprei algumas coisas Geralmente eu compro próximos de datas assim, tipo aniversário, natal e presenteando, né? E como dessa vez vai ter alguns shows que a gente vai agora nesse segundo semestre Um carro de som passando Como a gente vai em alguns shows esse segundo semestre, eu tava assim, sem roupas pra ir, né? Porque um deles vai ser um festival e outros vão ser dois shows de rock, pop rock E eu também tava, tipo, comprei também pra o meu aniversário também, né gente? Porque eu gosto de passar aniversário com roupa nova É uma, tipo, uma simpatia que eu tenho Tô com o cabelo molhado, porque acabou de chegar mesmo aqui, ó Tá fechado, fechado Vou abrir junto com vocês E esse foi o pacote mais rápido da Shein que chegou, sério Foi muito, muito rápido Eu comprei ele, eu acho que 7 de setembro, 8 de setembro, 9 de setembro Eu não lembro, mas foi assim, rápido demais E daí eu acompanho pelo aplicativo do correio, né? Das encomendas E aí eu vi, foram 7 dias úteis Assim, é rápido, né gente? É um negócio que tá vindo lá da China Mas a encomenda é mais rápida que... Que chegou da Shein Geralmente alguém leva 9 dias, 10 dias Teve uma que levou 30 dias Vocês lembram do pacote que demorou 30 dias pra chegar? Mas é porque tava parado lá em Curitiba Dessa vez, não ficou parado lá em Curitiba Eu paguei um preço muito bom Porque eu tava com um cupom muito bom E tava também com alguns pontinhos que eu vou juntando Depois eu faço um vídeo aqui Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo Se vocês gostam, tipo, de dicas de Shein Pra ganhar, tipo, 10 pontos todos os dias E não é aqueles pontos lá que você clica todo dia pra você resgatar São... é outra manhazinha que tem aí Que eu posso ensinar pra vocês se vocês quiserem Daí comenta aqui embaixo Que aí eu gravo pra vocês como que eu faço Então, vamos lá Eu comprei alguns acessórios E comprei roupas também Então eu vou tirando algumas coisas E depois eu faço um vídeo Mostrando... é... vestindo a roupa Como tá um pouco escuro, né? Tá quase... já quase 5 horas da tarde Então assim, já vai começar o dia Já vai começar a escurecer Então pode ser que esse vídeo eu grave amanhã Então pode ser que tenha uma... Uma certa diferença de luz Mas o importante é a gente gravar Então vamos lá Primeira peça Ó, essa daqui é da Daisy Eu acho que é assim que se pronuncia É uma... como se fosse uma outra linha da... Da Shane E aí... Uma camiseta Ó, ela é assim, ó... tem... Não sei se vai dar pra ver, ó... Como se fosse um alto... alto relevo Classical Ai, gente, vocês sabem, né? Eu amo... Eu amo camisetas assim, mais simples Nesse estilo, camisetão Olha... Eu não vou falar que as camisetas da Shane São, tipo assim... A oitava maravilha do mundo, né? Mas essas roupas aqui Essa Daisy Ela até costuma ser boa Quando foi... Ah, eu comprei mais coisas na Shane Ó, essa calça aqui Essa calça aqui, ó... Ela... Ela é da Daisy também É tipo se fosse uma linha da Shane Daí, tipo, até combina Ai, que legal Olha isso aqui, ó... O kit E eu comprei sem... Sem, tipo, sem pensar em combinar mesmo É porque eu... Eu gosto bastante dessas cores Eu tenho até que passar um... Aquele papa bolinha, sabe? Porque ele tá... Criando umas bolinhas Que eu uso muito essa calça Tipo assim, muito, muito, muito mesmo E vocês vão ver que vai ter uma irmã gêmea Já dando um spoiler Eu tenho uma gêmea dela aqui Então, vamos lá Próxima Inclusive, acho que é essa que eu peguei Deixa eu ver Não, não é irmã gêmea Ó É parecida Vamos dizer que seja parecida Ela é reta Ó, retona Ela tem uma boca larga igual a outra E ela é assim, ó Ela tem esse elástico A outra não tem elástico Então, essa tem o elástico E tem o botão na frente Então, acho que isso aqui é legal pra... Dá uma segurada Aquela eu tenho que usar com cinto Porque ela é... Ela é bem folgada na minha cintura Mas... Tipo... Na bunda fica bom E daí na cintura fica um pouco folgada Sempre, né? Daí eu comprei essa, ó E olha isso aqui, gente, ó Bem costurado, viu? Olha isso aqui, ó Cheio, tá? Comparecendo E aí... Comprei esse daqui também Depois eu mostro pra vocês No corpo É um tecido Diferente Esse daqui Deixa eu ver Não Eu acho que é igual É só porque é... É preto Mas o pessoal tava... Gostando, hein? Ai, gente Eu compro as coisas E eu fico louca pra usar Tipo assim, já saio usando E... Calça preta é coringa, né? Você tem que ter uma calça preta Na... No seu guarda-roupa Eu comprei uma que... Vocês... Quem me segue no Instagram Quem me segue Quem viu meus outros vídeos anteriores aqui também Vai ver que eu tô com uma calça preta Que ela imita couro Ela não tá aqui Acho que eu coloquei pra lavar Coloquei pra lavar Depois de... Tipo assim... É... De não querer tirar ela do corpo Porque... Ela... Eu tava tipo assim Tinha um evento Ah, eu vou com a minha calça preta Tem outro evento Ah, eu vou com a minha outra calça preta E ela veste muito bem Eu não gravei vídeo dessa... Dessas... Dessas outras peças aí Porque foram acho que duas comprinhas Bem pequenininhas que eu fiz Tipo assim... Ah... Comprei acho que pra... Ah, foi pra viajar É... Quando eu fui pra Recife Não sei se vocês assistiram Os meus lojas de Recife Mas eu comprei pra ir pra Recife Que eu tava sem roupa, né? Daí tipo... Eu emagreci muito Não sei se vocês perceberam Mas... Essa beleza aqui Fez uma reeducação alimentar E eu acabei emagrecendo Uns 9 quilos Eu acho E aí as minhas roupas ficaram Todas pequenas pra mim Quer dizer As minhas roupas ficaram Todas grandes pra mim E aí eu tive que comprar Umas roupas pra viajar Porque eu tava sem roupa Pra viajar E aí eu comprei só Tipo umas peças assim Bem... É... Tipo duas calças Duas blusas Nada de muita coisa Assim E... Vamos ver Próximo... Outra blusa da Daisy Gente, sério Eu amo essa cor Meu guarda-roupa só tem roupa dessa cor Tipo assim Eu tava organizando as minhas camisetas E só tem roupa dessa cor Sorry Ó... Essa daqui é igual a outra Ó... Tamanho P Eu vou deixar Todos os... Ou links Ou a referência Aqui na descrição Pra vocês Na verdade essa não é P Essa é M A outra camiseta também Que eu peguei Também... Nossa, eu peguei L Na outra Que estranho E a calça L Gente, tô louca Pra experimentar Pra ver... Pra ver como que vai ficar Ó... Essa daqui tem Retro na frente Porque A pessoa aqui é muito retrô Daí eu comprei essa aqui também Gente, às vezes eu fico acompanhando no TikTok, sabe? As pessoas embalando as... As roupas Tipo assim Passa altas horas assim Tipo tu vai embalando as roupas Aí tem... Tem da Shein Tem da... Do AliExpress Tem da Shopee Aí fica as pessoas tipo Embalando, embalando as roupas E eu fico assim Tipo altas horas Presta atenção Próxima Ai, isso aqui eu tava Muito ansiosa pra chegar Tipo assim As minhas roupas Eu nunca peço roupas Que tipo assim Ah, eu vou usar pra aquele evento Não Eu sempre peço roupas Em que eu consigo É... Juntar Com as peças que eu já dei No meu guarda-roupa E... É... Como se fosse um guarda-roupa cápsula Na verdade Não é tão cápsula Mas eu digo assim Tipo que eu consigo Combinar com outras peças Que eu já dei no meu guarda-roupa Eu sempre penso nisso Tipo de conseguir Fazer esse match Com outras peças que eu dei no meu guarda-roupa Eu tava louca Encantada Por um shot de couro Eu vi na Zara Mas... Na Zara Tava muito cara Pra combinar Aí ó... Ele... Ele... Tem aquele... Fecho invisível Então quando você fecha assim Não dá pra ver o botão É um material bem bom Tem bolsos... Acho que só na frente É... Só tem bolsos frontais Essa parte aqui, ó É... Só tipo um... Um bolso de... Um bolso fake Não é bolso, bolso mesmo Esse é tamanho... S também Tall S Xen Ó... Esse tamanho aqui Não sei, eu acho que esse aqui vai ficar um pouco grande Eu acho Mas eu vou experimentar aqui no vídeo depois com vocês Pronto Aí gente, eu acho bom que ele fica um monte de sacola Depois esse aqui é perfeito Pra você levar coisas em viagem Tipo assim... Na viagem de Recife Ver algumas roupas molhadas, né? Porque a gente acabou indo pra piscina no domingo E no domingo foi o dia que eu voltei pra cá E aí eu coloquei maiô Coloquei tipo... Toalha de cabelo Tudo... Essas sacolas E é tipo... Muito bom Porque aí você não junta as roupas molhadas Com as roupas que você já... É... Que estavam secas dentro da mala E outras coisas também Pra colocar calçado Pra colocar roupa suja Eu uso de várias formas Então vamos lá Próximo Ah... 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 Ah, esse aqui é um top É um cropped, na verdade Eu não sabia se ia dar certo Se ia... Se ia... Ficar bom Eu pedi tamanho tipo PP Porque eu não tenho muito... Muito bustos Deixa eu ver se eu consigo diminuir assim Ó Daí ele fica aqui Ele é de alcinha Não sei se vai dar pra... Pra ver aí Mas ele é tipo um tecidinho Como se fosse... Ó... Ele tem uma texturinha Não sei se vai dar pra... Pra focar bem Aí ele tem esse nó na frente E aqui na... E aqui atrás ele tem como se fosse um elástico Eu comprei pra usar com uma... Eu comprei pra usar ele com uma calça de cintura alta Porque aí fica um cropped E aí eu tenho uma ideia também de jogar uma jaqueta por cima Que é um outro tutorial que eu vou fazer aqui no canal E eu acho que vai ficar legal Já são as roupichas do... Do festival E daí... Próximo Essa calça aqui Gente, eu tô viciada em coisa de gotelete Sério Ai meu Deus do céu Olha essa calça Olha esse verde Meu Deus Eu tava louca por essa calça Daí eu comprei ela maiorzona Eu acho que eu pedi tamanho M Daí, ó Ela tem bolso Bolso frontal Bolso gigantesco Olha isso aqui, ó Ó Gigantesco Eu gosto quando calça aqui tem bolso Porque aí dá pra colocar o celular, né E aí ela também, ó Olha o tamanho dessa perna Eu não sabia que ela tão gigantesca assim E aí ela tem esse detalhe também aqui, ó Ela é aberta aqui na... No final da calça Não sei se vai dar pra vocês verem Mas aí eu vou deixar os videozinhos experimentando As roupas pra vocês verem Create design positive life Ó Tem esse detalhe aqui na frente também É um charminho só Mas eu acho que eu vou ter que dar uma diminuída Aqui na... Olha isso aqui Olha o tamanho disso aqui Meu Deus do céu Eu acho que era pra ter pedido o pé Eu acho Mas eu queria que ela ficasse largona mesmo assim Porque era o mood que eu queria pra o festival Mas qualquer coisa Eu dou um jeito Não sei como Mas tentarei Vamos lá O resto de bujigangas Ah, pedi uma capinha Eu sempre faço capinha na Shein Eu gosto das capinhas da Shein porque Eu gosto quando o celular Ele fica mais quadrado Não sei se vai dar pra ver daqui, ó Mas ele fica assim com... Ele fica mais quadrado Então pra eu segurar o celular Eu acho melhor Aí eu peguei esse aqui Ó Ela tem esse... Lembra aquelas luzes? Não sei se vocês viram Como se fossem umas lâmpadas Que imitam como se fosse... É... Uma luz do sol Aí eu achei legal essa estampa assim E é uma cor que eu acho legal também É que suja muito Muito Tipo assim, muito, muito, muito Tem que ter cuidado Mas A capinha de celular é meio que descartável, né? Depois de um tempo começa a... Como é que fala? É... Passa a ficar suja mesmo Então você tem que trocar Gente, isso aqui eu tava muito ansiosa Pra chegar Muito ansiosa Sabe o que é isso? É tipo assim Expectativa versus realidade Eu espero que funcione Isso aqui, gente É... Aqueles negócios que tiram pelo da roupa Ó Ele vem assim Ó que legal E ele é lavável Ou seja Dá pra você usar infinitas vezes Ele é como se fosse uma... Um silicone, ó Dá pra ver? Ó Como se fosse um siliconezinho aqui, ó E aí Você passa assim na roupa Ó Ele... Tá vendo, ó Que ele prega E aí você passa na roupa Pra tirar os pelos Essa é a minha roupa Que não tem tanto pelo Então Não dá pra ver muito Mas tira Eita Pegou no meu cabelo Arrancando os cabelos Mas olha Tira assim, viu? Tá aprovado E é lavável Com... Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Dá pra ver que tem um cabelo meu aqui, ó Ele gruda mesmo Tá aprovado Tem uns pelinhos até Depois eu faço um take mais de perto E é o legal que dá pra você levar na bolsa Tipo, super portátil Assim, pra qualquer lugar que você for Daí você lava E reutiliza várias vezes Deixa eu ver o que que tem mais aqui O que que tem mais Hum... Isso aqui também Eu tava muito ansiosa Olha isso aqui, gente É um colar De Gummy Bears Ai, não sei se vai dar pra ver Olha Olha que fofura Olha que fofura Olha que fofura Será que vai dar pra ver? Olha isso aqui Que fofurinha Ai, são vários Gummy Bears Eu comprei pra Pra usar assim, ó No... E algum dia dos shows Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui E... Por último Mas não menos importante Eu comprei Esponjinhas É... As esponjinhas da Shein são bem boas Muito, muito boas Ó E meu... E meu... E eu já tinha utilizado Essas esponjinhas Eu já tinha gostado Já tinha comprado essas esponjinhas Gostado Só que não Não esse kit aqui Que vem com três É... Eu comprei Uma que vem só uma E ela é muito boa Essa daqui é legal Porque você consegue Tipo aqui, ó Pegar esses cantinhos aqui Do seu rosto Assim Aí ela vem assim Tipo mais redondinha Que daí você consegue Passar o... O resto da base Do corretivo Delas São três iguais Amei, gente Amei minhas comprinhas Estou louca pra usar E... Experimentar e fazer vários looks Acho que é isso De restante Acabou Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Das minhas compras Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Pra eu trazer mais comprinhas Pra vocês Vou deixar todos os links Aqui na descrição Obrigada por assistirem até aqui Compartilha esse vídeo Com quem gosta também De assistir comprinhas da Shein Eu particularmente amo Adoro ver as comprinhas Porque até as minhas medidas Eu bato com as medidas De outra pessoa Então eu acabo tipo Ai que legal Essa peça Essa pessoa veste O mesmo tamanho que o meu E essa peça ficou boa nela Eu tipo Eu acho legal ter essa Você conseguir fazer Essas comparações E é isso Um super beijo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo No canal Deixa o like aqui Não se esquece de se inscrever Vamos aumentar Esses inscritos aqui Vamos fazer nossa família Crescer mais E se você deixa o like Deixa o like aqui embaixo Que eu vou saber que vocês Estão gostando dos vídeos também Tá bom? Um beijo Não esquece também De comentar aqui embaixo E me fala que é que vocês gostaram Mas se tiverem alguma dúvida também Escreva aqui embaixo Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON